Música Uff, ultimamente não há como alcançar o Romeu. É mesmo, não é? É como se ele soubesse o que vamos fazer antes mesmo de fazermos. G, robô. Algum sinal do Romeu na cidade? Ali! Vamos! Antes que ele desapareça de novo! Para o Planador Coruja. Por que parece que alguém está nos observando? São... câmeras? Coloque outra aqui, robô. Não podemos deixar nenhum canto sem vigilância. Música 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 É a sua vez, Corujita! Algo estranho está acontecendo! Precisamos encontrar o Romeo! Para onde agora? Eu não consigo ver ninguém daqui! Voe e use seus olhos de coruja, Corujita! Olhos de coruja! O computador mostra um amuleto próximo! Não deixe de encontrá-lo! Muito bem! Não é legal, robô? Nem sinal dos BJs! Podemos fazer o que quisermos! Vamos lá, lagartixo! Vamos lá! 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 Há dois caminhos. Qual dos dois devo tomar? Lagartixo, se você não sabe para onde ir, peça para o menino gato para ajudá-lo com seus ouvidos de gato. Eu sei para onde ele foi. Eu sei para onde ir, peça para o menino gato. Eu sei para onde ir, peça para o menino gato. O computador mostra um amuleto próximo. Não deixe de encontrá-lo. Muito bem! Eu sei para onde ir, peça para o menino gato. Não deveríamos estar olhando para os monitores, mestre. Não precisa. Acho que eles já desistiram de me encontrar. Eu sei para onde ir, peça para o menino gato. Eu sei para onde ir, peça para o menino gato. Eu preciso da ajuda dos meus companheiros. Essa parede é muito alta. Use seu super pulo do gato para pular sobre ela. Para fazer um super pulo do gato, use o botão de pular uma vez e em seguida use-o novamente no ar. Essa parede é muito alta. Use seu super pulo do gato para pular sobre ela. Está indo muito rápido. Eu não posso desse jeito. O que devo fazer? Super velocidade de gato! Há um amuleto perto de você. Dê uma olhada. Bom trabalho! Continue! Precisamos pegar o Romeu. Tchau! 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 Pare, Romeu! Chega de correr! Os PJ Pestinhas! Vocês finalmente me alcançaram! Me sinto muito sozinho desde que instalei as câmeras espiãs. O quê? Do que você está falando? Ah, nada! São as câmeras espiãs que coloquei em toda a cidade para ficar um passo à sua frente. Serpentes escorregadias! Você não pode fazer isso? Oh, eu acho que posso. Tome isso! É o que você acha? Penas de coruja! Tome isso! Super escudos de lagarto! Super pulo do gato! Vencemos, Romeu! Você vai desativar as câmeras espiãs? Ok! Agora se levante! Sua grande caixa de parafila! Desculpe, Max! Volta aí, PJ Masks! Acho que não veremos o Romeu por um tempo. Eu não teria tanta certeza, lagartixo, mas por agora... PJ Masks! Pela vitória! Por que durante a noite, a noite, a dia, a dia, a dia! E aí, por que durante a noite, a dia, a dia, a dia...